Fala pessoal, tudo bom? O Jefferson Rocha. Hoje eu vim aqui em Lisboa, 250 metros mais ou menos, lá de Castelo Branco. Já estive em Gragança, já estive em Aveiro, já estive... ainda vou para o Porto ainda, na semana que vem eu vou estar no Porto. Já estive em outros lugares, estive na Espanha, em Salamanca, em Cildar Rodrigo, vários lugares. Hoje eu estou aqui no Cristo Rei, em Lisboa. Olha a ponte aqui que legal. Tem outra ponte que é a Vasco da Gama, que é ainda mais bonita, eu não consegui fazer foto, mas eu vou voltar em Lisboa ainda. E aí na próxima vez eu fico para vocês. E pessoal, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Muita gente vende para vocês aí para ser rico, para ganhar milhões. Vocês não precisam disso para curtir a vida, para aproveitar a vida, para ter um passeio para a família, para comprar um carro, para fazer uma viagem internacional, uma viagem pelo Brasil, aqui para Portugal mesmo. A única coisa que vocês precisam é de um trabalho digno, um salário digno, um salário que vocês possam fazer tudo isso. E guardar o dinheiro também, planejando o futuro. E é isso que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando um treinamento, uma estratégia, na verdade, que vai levar vocês, pegar vocês na mão, até como vocês devem ser o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Novamente, você pode chegar ao seu salário de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil, R$ 1 mil, R$ 8 mil, R$ 1 mil também. Você pode chegar aos R$ 6 mil, R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 4 mil. Porque, embora aqui em Portugal tudo saiba que tem um salário baixo, tem toda a Europa que paga muito mais. Alemanha, Inglaterra, tem vários países que você pode também trabalhar para os Estados Unidos. E aí que entra aquilo que eu sempre falo, a essência é o que vocês falam em inglês. Tem estratégias também para quem não fala inglês ainda, mas para que você possa maximizar e ganhar alguém trabalhando de casa, remotamente, o que vocês falam em inglês. E eu vou trazer tudo isso para vocês, vou entregando conteúdo, vou fazendo vídeos aqui, e vou mostrando para vocês como que vocês podem melhorar o perfil de vocês. Tem muita vaga, muita vaga, vaga no bem. Só que você precisa saber como se posicionar, quais são as vagas, onde encontrar essas vagas, como se aplicar. Tem uma forma de fazer o currículo, não é um currículo, um único currículo para todas as vagas. Tem todo passo a passo. E eu vou fazer isso para vocês, vou entregar aqui nessa rede social ou em outras, e também no meu treinamento, que eu estou fazendo toda a estratégia, tudo que eu apliquei na minha carreira, que eu cheguei a mais de R$ 20 mil de salário, bem mais de R$ 20 mil de salário, eu vou entregar para vocês como que eu fiz e como vocês podem fazer também. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não deixa de deixar o seu like, de comentar o que você achou. Se você também quer também um emprego digno, um emprego que pague um salário bom para que você possa viajar, se você já conhece Portugal, me conhece, se você quer conhecer, comenta o que você achou desse vídeo, dá o seu like e compartilha. Dá uma olhada aí na vista. Dá uma olhada aí na vista.